As palavras têm poder, disso pode ter certeza. Estes versos vem dizer, e quem duvidar que veja, que Hitler milhões matou, usando apenas a fala, ao passo que Martin Luther King salvou com um sonho que não se cala. Um sonho de irmão e de amor profundo, fez da fala a união que muitos a buscam juntos, com amor no coração, para melhorar o mundo. Palavras podem matar quando dizem te odeio, mas também podem salvar quando atingem bem no meio de um coração que ouve eu te amo ou eu gosto de você, então que cada ser humano preste atenção ao dizer, pois ao expressar o que pensa, responsabilidade é bom ter. É bom ter sapiência, que as palavras têm poder.